Eu estou aqui e ele plantou em mim minha mente a eternidade Enquanto sinto essa vontade de partir, eu fico tão impaciente Mas lembro que os sinais são discretos João 16, 33 diz essas coisas Pois no mundo tereis aflições Não porque ele quer que soframos, mas na constatação da realidade A sua vida mesmo não tem jeito Mas tem de bom ânimo, termina o versículo Eu venci o mundo Vitória dele, por ele, para ele Tem um negócio em relação a paz, só que é muito interessante Só a ver a paz plena pra mim e pra você Quando houver paz pra todo mundo Por isso que Deus quer que nós levemos a sua paz A toda raça, tribo, língua e nação E então verei princípio e fim A eternidade sorrindo pra mim Saudade nunca mais senti Em fim, teu nome irei descobrir E só assim descansar Em ti descansar pra sempre A eternidade sorrindo pra mim Enquanto penso em desistir Lembro que você insistiu A eternidade sorrindo pra mim A eternidade sorrindo pra mim Eu virei ao Senhor Eu virei ao Senhor Eu virei ao Senhor Passa a paz e cancha Eu virei ao Senhor Eu virei ao Senhor Eu virei ao Senhor Passa a paz e cancha Eu virei ao Senhor Eu virei ao Senhor Meu Senhor Passa a paz e cancha Eu virei ao Senhor Vem o Senhor, vem o Senhor, faça mais rio. Vem o Senhor, vem o Senhor, vem o Senhor, faça mais rio. Vem o Senhor, vem o Senhor, vem o Senhor, faça mais rio. Faça mais rio, faça mais rio, faça mais rio. Vem o Senhor, vem o Senhor, faça mais rio. O Teu Espírito Santo que colocou esse desejeiro no nosso coração, que podemos olhar muito em breve no fundo dos Teus olhos e conhecermos todo amor que Tu tens por cada um de nós. Apressa este dia, apressa o dia em que Te veremos face a face. Mas enquanto este dia não chegar, ensinamos o Senhor a enxergarmos a Tua face uns nos outros. Até muitas pessoas que são diferentes de nós, que pensam e que agem totalmente diferentemente de nós. Que possamos buscar enxergar não mais as fases, os defeitos, as insuficiências e erros. Nós que através do Seu Santo Espírito possamos enxergar a centena de um divino que há em cada um de nós. Pois Tu criaste a todos nós a Tua imagem e semelhança. E na medida em que compreendermos isto e enxergarmos a Tua essência divina uns nos outros, ensina-nos a servirmos uns aos outros. Seguindo o Teu exemplo, se vamos uns aos outros e nós nos pedimos. Amém. 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 Amém.